Alácio Vaquerim, boas férias! Mais um trabalhador teve a moto tomada por assalto aqui na capital. A vítima procurou a nossa reportagem para fazer um apelo, já que o veículo é usado para trabalhar. Acompanha, Sabrina Barbosa. Mais um motoboy é vítima de assalto à mão armada. Aqui em João Pessoa tem o seu veículo, transporte de trabalho, inclusive a moto roubada pelos assaltantes. Eu estava quase parando para passar a via, aí veio dois meliantes de dentro do mato, dois morenos, ele aparentava ser muito jovem, e praticamente acho que não sabia nem roubar. A indicação é nunca reagir a um assalto, isso eu fiz. Aí eles levaram minha moto, subindo para a Bahia, e ainda passaram por mim três vezes dizendo que ia entregar a moto, que ia deixar em tal canto, e até agora nada não apareceu ainda. Nesse caso, no momento que eles foram assaltar, foi exatamente que horas, o local onde você estava? Era próximo à ponte do baralho, era de 7h45 da noite para 8h, era logo cedo. Possivelmente eles deveriam estar usando a moto para fazer outros assaltos, disseram que ia devolver e não entrar em contato. Até agora não entrar em contato, e até agora eu aguardo. E eu peço até encarecidamente, que é o meu único meio de trabalho, de se locomover para o meu outro serviço também, que eles deixam em algum canto, devolvam, ligam para a polícia. O senhor entrou em contato com a polícia, já fez o boletim de ocorrência? Já fiz o boletim de ocorrência, porque é de praxe, tem que fazer, né? E assim eu fiz todo o procedimento. Nesse caso, Isaías, me explique detalhadamente as características da moto. É uma XTZ vermelha, ela é uma XTZ 2002, não é muito bem vista no comércio hoje em dia. De placa MNV 8322. Como eram os bandidos? Dá para você lembrar um pouco as características? Era meio escuro, mas era dos morenos, estava de capu na cabeça, aí não deu para recordar muito bem a visibilidade deles. E você viu que eles estavam armados? Viu, um estava com arma branca, o outro aparentava um revólver. Um trabalhador tentando ganhar o pão de sua família, né? O senhor trabalha de motoboy há quanto tempo? Faz três anos que eu trabalho de motoboy. Isso nunca acontecia? Aconteceu uma vez, mas foi solucionado que eles levaram só o celular. Dessa vez levaram minha moto. E o senhor está aqui para fazer esse apelo ao pessoal de casa. Quem encontrar o paradelo dessa moto, tiver informações, qual o telefone para contato, Isaías? 8828 6244. Repete para a gente. 8828 6244. Qualquer informação pessoal que tiver, vamos novamente só certificar a moto com a placa. É uma XTZ vermelha, de placa 8322. Ela tem um adesivo do patinho no paralama da frente. Gente, eu peço a você que está em casa, se algum amigo pode ajudar, aí esse rapaz vai encontrar a moto. Moto XTZ vermelha, placa NMNV8322. Por favor, devolver a moto a esse rapaz que é um trabalhador. Tá bom? Vou pagar o intervalo de um minuto, eu volto já.